Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar sobre outro assunto hoje, é mais sobre comportamento, é mais sobre postura do motorista Beleza? Vamos usar um título bem legal, deixa eu colocar o título do vídeo Uber não é Tinder, ponto É outro aplicativo, serve para outra coisa, beleza? Beleza? Uber é para você levar o passageiro do ponto A ao ponto B Beleza? Aquela menininha bonitinha que está lá saindo da casa dela para ir em qualquer lugar Na faculdade, na academia, na balada Ela pediu um carro para ir do ponto A ao ponto B Ela não pediu para que o motorista ficasse dando em cima, dando em direta, pedindo telefone, dando cantada Bicho, tenha postura, esse aqui é o teu trabalho, isso aqui é o que leva o teu ganha-pão para casa Então, cara, não fique desembolando, não fique dando sorrisinho, não seja babaca Mas tem uma outra palavra, não seja indiscreto Beleza? Ah, mas ela deu um ensino de mim? Ah, mas isso, cara Mantenha a tua postura, independente do que acontecer, entendeu? Eu acho que você tomar um report aí por assédio é uma coisa bem grave aí E depois para você conseguir comprovar o que foi, o que não foi Por via das dúvidas, cara Não, não dê em cima de passageira Seja profissional, faça o seu melhor, beleza? Eu faço isso Nesses meses nunca tive problema, beleza? Tratando todo mundo com respeito Tratando todo mundo igualmente E é isso aí Dê a opinião de vocês Relatem casos Acontecem algumas coisas Mas Isso é o que eu acho, entendeu? Não que eu seja o dono da verdade Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês